No baile nós é mídia, no baile os mesmos, uma bola, aperta o balão Azeite, puxa, prende, solta, no mamão tá o copão, cuísque é de burro Na outra rua lança perfume, comentei mazu Com o tênis é mil, joga e o boné pra trás Mas isso é o TTP, é o fim Mas isso é o TTP, é o fim Piscando a mazu, meu Deus, o teu naquele pico e arrastei mazu Por que a jota dela, tá bem sem compromisso Por onde é misso, passa, nunca é esquecido Por que a jota dela, tá bem sem compromisso Por onde é misso, passa, nunca é esquecido Ai, quer que eu mando essa? Pode mandar isso Vou mandar só o refú, só o refú, deixa eles cantar Quem sabe essa cã? Hoje aqui tem nós e bucanas, é o que mata a nossa sede O esqui pra nós é água, nós leva a vida de esquina Pegão lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje Rádio Apolo A perfume do mais caro, só vou dar melhor, irmão Quando nós passar de trem, invejoso, alemão Vocês que falam de mim, grava bem, misco Pode falar o que for que eu ligo Papo Ananino Tá fluindo, então deixa de pedir Na Grão Vida é passageiro, já vivi de ar de luta, de morro de ar de fé Hoje é chuva de balão, muito laço, enxerga Hoje é chuva de balão, muito laço, enxerga Não há fluindo, então deixa de pedir Na Grão Vida é passageiro, já vivi de ar de luta, de morro de ar de fé Hoje é chuva de balão, muito laço, enxerga Hoje é chuva de balão, muito laço, enxerga Mas isso é o DJ Pielzi